YTPBR, o Herr Leão, vocês disseram que esse vídeo é clássico, mais um vídeo que eu não conhecia, o Herr Leão, Hakuna Mamako, lá do Pingas Pups, se inscreve, ativa as notificações, segue o Pingas, assiste o vídeo original, o link tá aqui na descrição, se inscreve lá, se inscreve aqui e se inscreve lá também, pra você não perder os vídeos, porque todo crédito é pra quem cria o vídeo, tá bom? A gente só tá reagindo. Vamos lá, YTPBR, o Herr Leão, em 3, 2, 1 e foi. E aí, mas chega disso. Caraca. Meu, eu assisti esse vídeo tantas e tantas e tantas vezes, esse filme, perdão, esse filme quando eu era moleque, assisti tantas vezes, cara, que vocês não tem noção. Caraca. Caraca. Oh, que eu vou fazer com a tua avó. Tio Max, relaxe. Relax. Relax. Não, eu não vi. Caraca. Eu nem sabia, mas cara. Oh. Isso foi o queimam. Ai, vou ficar surdo. O Lalo, mandou bem, cusão. Muito bom, caralho, temolito. Sou ele furia nosso buraco. Outra vez, nani. Só o que fazemos é cavar pra nos esconder e nos escolher pra poder cavar. Eu quero viver onde a gente não tenha que viver com a cabeça enfiada na borda. Olha, Timão. Ah, anda, olha. Pra que agredir? Corra, cheche e disfarce. Corra, cheche e disfarce. Então, o que fazemos ao ver uma hiena? Bzenga. Pesado, osso. Porque o mundo lá fora está repleto de bzenga para arrancar nosso peles. Agora, claro que vai brater o meu brater. Agora, rapaz, brater. Agora que ainda tem o peles. Quê? Pesado. 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 Me abaixar para pegar uma pipoca que caiu. Pesado. 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 Ai, caraca. Você. Não, não, não. Nenhuma palavra. Você já viu a buceta de sua mãe como é? Aquela fila da puta. Sua mãe é vagabunda, cara feia do caralho. E sua mulher tá doida pra me dar o cu. Ai, ai. Onde é esse áudio? Foi bom termos essa conversa. Yes, baby. Thank you. Coca-Cola, espumante. Mamãe está aqui. Que viadão. Eu estou sentindo uma treta. Foi isso que ele achou mesmo. Estão conversando. Sabem, tem um pressentimento de que tudo vai acabar bem. Há uma coisa diferente, Contimão. Você acha? A checha, a checha. Ele está usando o SAAAAS. Como se chama uma hiena com meio peles? Cavalo. Fala de rir, Alec. Não, não, não. Vamos comer eles logo. Fude eu, Reino. Caraca, eu não lembrava disso. A carça, estica, pica e brate com decadência. Então, acabou tudo? Bem, pomba, é o que acontece com os finais. Eles chegam ao fim. Vamos ver se amanhã. O que acontece com os finais? Vamos ver se amanhã. O que acontece com os finais? Por que isso aqui? Pode amar oмет? Mano, corre, rapa. Você não se importo. RACUNA. Mano,oo. Desculpa. Atchimão. No WhatsApp, você acha que ele é o quê? Não, não estraga, ouvir Está tão bom Caraca, 2020, velho Na moral, tem que, ó Aplaudir de pé Aplaudir de pé Que pup fof Caraca, velho Eu não passei tanto tempo sem ver esse pup, velho Sensacional Quem não vê esse pup, veja E reveja Porque é muito bom, velho Parabéns ao Pingas Pups Sensacional Obrigado quem indicou esse vídeo Acho que eu não lembro quem foi, né Mas obrigado, cara, por quem indicou esse vídeo Muito obrigado mesmo, de verdade Sensacional Se inscreva, ativa as notificações Vai lá no vídeo original, o link está aqui na descrição Beleza? Diz que você veio pelo Renato Nerdola Vai ver que, de repente, o Pingas se anima E volta a fazer vídeo, né, cara Que o cara é muito bom, parabéns Gente Tchau, gente Tchau, tchau